Um jogo que mostrou que não vai ter jogo fácil na segunda fase, né? Verdade, a equipe deles sabe jogar aqui no campo deles, uma equipe que marca muito forte, bastante fechada. Mas a nossa equipe está de parabéns, buscou o resultado, saímos atrás, buscou o resultado o tempo todo. E fomos premiados aí com essa vitória, com essa virada que a gente conseguiu. A sua visão, como foi a maior dificuldade hoje do Atlético? Ali, principalmente no primeiro tempo, tomou um gol muito rápido no início. É, a dificuldade... A gente está encontrando muito isso durante o campeonato, equipes que vêm jogando muito fechadas. E a gente está procurando forçar, às vezes erra e toma esses contra-ataques. Coisa que a gente tem que melhorar bastante, já foi falado. E hoje, infelizmente, concesseceu de novo, mas a gente tem a consciência de que tem que melhorar aí para o futuro melhor. Iniciar com uma vitória, é claro, sempre é bom iniciar com uma vitória. E principalmente fora de casa, né? Dar uma tranquilidade para essa segunda fase, Fernando? Com certeza. A dificuldade do jogo de hoje, muito difícil. A equipe deles com certeza vai fazer pontos aqui dentro da casa deles. E nós conseguimos somar três pontos, independente de ter atuado bem ou não. Mas a equipe mostrou bastante, mostrou-se bastante aguerrida, né? E buscou o resultado. Então está todo mundo de parabéns. Erguei a cabeça aí que a gente tem coisa boa pela frente. Isso aí, Fernando Miguel, saiu como capitão pela expulsão do Fábio Gomes. O zagueirão da equipe do Galo, Cortes. Um jogo que mostrou que não vai ter jogo fácil na segunda fase, né? Verdade, a equipe deles sabe jogar aqui no campo deles. Uma equipe que marca muito forte, bastante fechada. Mas a nossa equipe está de parabéns. Buscou o resultado, saímos atrás, buscou o resultado o tempo todo. E fomos premiados aí com essa vitória, com essa virada que a gente conseguiu. Na sua visão, como foi a maior dificuldade hoje do Atlético? Ali, principalmente no primeiro tempo, tomou um gol muito rápido no início. É, a dificuldade nossa é que a gente está encontrando muito isso durante o campeonato. Equipes que vêm jogando muito fechadas. E a gente está procurando forçar, às vezes erra e toma esses contra-ataques. Coisa que a gente tem que melhorar bastante, já foi falado. E hoje, infelizmente, concesseu de novo. Mas a gente tem a consciência de que tem que melhorar aí para o futuro melhor. Iniciar com uma vitória, é claro, sempre é bom iniciar com uma vitória. E principalmente fora de casa, né? Dar uma tranquilidade para essa segunda fase, Fernando? Com certeza. A dificuldade do jogo de hoje, muito difícil. A equipe deles com certeza vai fazer pontos aqui dentro da casa deles. E nós conseguimos somar três pontos, independente de ter atuado bem ou não. Mas a equipe mostrou-se bastante aguerrida, né? E buscou o resultado. Então está todo mundo de parabéns. Peguei a cabeça aí que a gente tem coisa boa pela frente. Isso aí, Fernando Miguel, saiu como capitão pela expulsão do Fábio Gomes. O zagueirão da equipe do Galo, Cortes. É assim, né? E vou aproveitar que eu estou aqui com o Valdir Cipriani na cabine aqui. Valdir de virada mais gostoso. Mas mostrou o seguinte. Daqui para frente não tem vida fácil. O Atlético líder da competição. O capivariano classificou-se em quarto lugar. Mas deu um trabalho danado aqui em Capivari. Mas o Galo permanece com a melhor campanha da Copa Paulista. Boa tarde. Primeiramente a todos os ouvintes da TV Votorantim. Estou chegando de viagem. Hoje estou de confuso horário ainda. Deu para ver que o capivariano se qualificou, subiu esse ano para a segunda divisão. Toda a cidade apoia em peso. Eles estavam em um grupo que tinha vários times da U. Ituano, Paulista. Então, eles se qualificaram para estar aqui. Nós sofremos durante o jogo. Como você mencionou, de virada é muito melhor. Eu entendo que o momento da nossa virada foi a defesa do pênalti. E aí depois, se a gente tivesse um pouco mais de calma e competência, você faria o terceiro. Esse Valdir Cipriani e esta a TV Votorantim. Você acompanhou conosco aqui mais uma vitória do Atlético Sorocaba. Nesta segunda fase, uma vitória importante. Ok? Esta é a TV Votorantim. Esta é a TW Mídia.